É por isso que o Júlio também não tava... Vai! 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 Eu fui no mato Eu fui no mato Cortalenha Genaro meu bem Eu fui no mato Cortalenha Quem é que tava Com esse país Assim que Quem é que tava Você Era a filhada do Seu João Genaro meu bem Era a filhada do Seu João Não já se viu Mulher de bigode Maria Foi o Seu João na testa né Foi o Seu João na testa né Foi o Jamelão Que a gente comeu Então traz um Que é pra eu ver Maria Chiquinha Então traz um Que é pra eu ver Que é pra eu ver Os passarinhos comeram tudo Genaro meu bem Os passarinhos Comendo tudo Então eu vou Salsa a cabeça Maria Chiquinha Então eu vou Salsa a cabeça E o que você vai fazer com o resto? Entende? Vou aproveitar